Música Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para o Prêmio Nacional da Biodiversidade organizado pelo Ministério do Meio Ambiente que reconhece iniciativas de conservação de espécies da fauna e da flora brasileiras Os interessados devem preencher formulário online disponível em pnb.ana.gov.br O prêmio se divide em sete categorias, entre elas empresas, organizações não governamentais, sociedade civil e imprensa Os vencedores serão conhecidos no dia 22 de maio De Brasília, Luana Karen Música